São José, na Grande Florianópolis, foi uma das cidades mais afetadas da região. Em poucas horas choveu mais do que o previsto para o período. A consequência foi o registro de alagamentos e deslizamentos de terra. Nós estamos próximo ao rio, no bairro Colônia Santana, em São José. Repare que o rio já transbordou para a preocupação dos moradores que vivem por aqui. Pior ainda para quem precisa atravessar esta ponte para chegar do outro lado do rio. É o caso da dona Márcia, que precisa passar por aqui para chegar em casa. Sempre que chove é esse problema, né? Antes a ponte era mais estreita, transbordava, passava por cima da ponte a água. Aí depois que eles fizeram essa ponte, alargaram mais, fica desse jeito, né? Mas eu acho que se continuar chovendo ela vai passar por cima, né? Mas os moradores ficam apreensivos. Imagina, né? A gente fica apavorado. Dá medo de atravessar aqui essa ponte, não? Dá, dá bastante medo. A mesma situação é vivida pela Ingrid, que mora há anos no bairro e está preocupada com a intensidade da chuva nos últimos dias. A gente fica bastante preocupado, assim, né? É bem... como é que se diz? Precoce, né? Vai que atinge as casas. Provavelmente, mais lá para cima, as casas já devem ter sido atingidas, algumas. Até passou algumas coisas aqui de casa. A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para os moradores das áreas de risco, próximas a rios e em costas. A gente tem até o momento 192 milímetros de chuva no município nesses quatro dias, o que causou bastante estrago dentro do município. A gente tem 28 ocorrências em andamento, algumas já atendidas, a grande maioria já atendida. Deslizamento, a grande parte, em Colônia Santana, interrompendo parcialmente ou totalmente via pública. A Secretaria de Infraestrutura já no local, fazendo a retirada do material para livrar o acesso para o pessoal. Então, assim, a grande maioria foi na Colônia Santana. A forte chuva desta quarta-feira trouxe o caos para a grande Florianópolis. Em Palhoça, ruas inteiras foram alagadas. Em São Pedro de Alcântara, um carro foi arrastado pela correnteza e os bombeiros tiveram trabalho para resgatar a motorista. Em Paulo Lopes, famílias ficaram isoladas por causa da chuva. Moradores improvisaram uma tirolesa para levar mantimentos. Na capital e na região metropolitana, além dos alagamentos e deslizamentos, o dia também foi marcado por uma série de acidentes. Em Florianópolis, um carro bateu em um poste, que caiu sobre o veículo. Por sorte, o motorista de 40 anos e o filho dele de 4 anos escaparam sem ferimentos. Na BR-101, em São José, um acidente com este caminhão tumultuou o tráfego na rodovia.